Tour de France 2021, nona etapa, 154 km, 150 km, montanha. Após nove etapas, finalmente o pelotão cansado, destruído, terá a oportunidade de um dia off. O único cara do pelotão que não está cansado é um tal de um esloveno jovenzinho que encontraram, chamado Pogacar, e ele é o cara que não conhece cansaço por enquanto, ou pelo menos que a gente tenha contato. Então essa é a história do Tour de France. A gente tem algumas coisas para falar hoje, algumas opiniões. Qual é a etapa? Se vocês observarem, são uma, duas, três, quatro, cinco montanhas. Duas montanhas, ou na verdade, um pequeno cucuruto, categoria A2, antes do sprint intermediário, lá no começo. Nesse cucuruto, do começo da etapa, já se formou um grupetão. Porque está todo mundo no gancho, está todo mundo cansado. A primeira semana do Tour de France não é geralmente como acontece. Geralmente, o Tour de France é um pouco mais cauteloso, para quê? Para não perder muitos atletas e não perder o interesse do público logo na primeira semana. Então, eles sacrificam a empolgação da primeira semana. Todo mundo reclama que é chato, que é monótono. Mas, em compensação, quando começa a disputa, a segunda e a terceira semana, você tem um maior número de atletas competindo. Esse ano, eles rasgaram esse protocolo, colocaram para quebrar nas três, quatro primeiras etapas, contra relógio para definir classificação geral, etapa longa, etapa de montanha. Destruíram todo mundo. Com exceção do jovenzinho esloveno, o Pogatinha. Que quando coloca a camisa amarela, vira o Pogatão. Super Pogatia. Logo no começo, antes do sprint intermediário, nem vamos falar, a gente vai falar de sprint intermediário, mas nem vamos falar de sprint hoje, porque o negócio estava, a história era o grupetão que se formava atrás. Alguns sprints... Ah, deixa eu voltar aqui, desculpa. Vocês estão vendo que, após o sprint intermediário, tem uma montanha categoria 1, daí eles descem. A montanha fora de categoria e a montanha categoria 2, na verdade, na perna dos ciclistas, é basicamente uma única montanha. Daí eles descem da montanha categoria 2 e vão para a montanha final categoria 1. Essas três montanhas, talvez, elas representem as três montanhas, que são duas montanhas, na verdade, que são as mais longas do Tour de France nesse momento. Até então. Ou eu acho que até o final do Tour de France. Esses são os vencedores das etapas, da primeira à oitava etapa, todos os vencedores, Alaphilippe, Van Der Poel, Mellier, Cavendish, Pogatia, Cavendish, Mohorick e Teos. Matia, Van Der Poel, Matia, Van Der Poel. É o seguinte, em geral, eu gosto que o esporte, eu gosto de ver o esporte evoluindo, o esporte mudando de tática, mudando de estratégia e etc. Eu comentei no Giro de Itália. Essa história dos atletas saírem, abandonarem as grandes voltas, voluntariamente, para outros objetivos, sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Só que os atletas, eles inventavam desculpa, falavam que o joelho estava doendo, que estava com assadura, que tinha algo incomodando e que ninguém sabia, e eles saíam à francesa. O que está acontecendo nesse momento é que os atletas, eles estão cada vez se sentindo mais à vontade em simplesmente pegar o microfone e falar assim, estou indo embora para treinar para outra prova. Nesse caso, eu sou um pouco mais tradicional. Eu não acho bacana, por exemplo, o que o Caleb Iwan fez. Ele pode fazer, eu não estou falando que ele está errado, ele pode fazer, ele é um cara profissional, ganha lá a etapa que ele quer fazer, vem para o Tour de France, ganha a etapa que era o plano dele de ganhar uma etapa em cada uma das grandes voltas. Ok. Eu, particularmente, eu começo a torcer para o cara de uma forma diferente, porque eu sei que ele está ali para ganhar uma etapa, ganhar duas etapas e tchau. O Mathieu Van Der Poel, todo mundo sabia, até mesmo antes dele começar o Tour de France, que ele iria para se preparar para os Jogos Olímpicos, que ele não terminaria o Tour de France. Ok, beleza. Agora, eu acho que, sendo amanhã um dia off, eu acho que ele ganhou, eu acho que, a minha opinião, que ele pode ganhar a camisa com a mesma honra que ele entrega a camisa. Foi lindo o que ele fez na etapa de 250km para manter a camisa, o que ele fez ontem sabendo que iria perder a camisa, e eu acho que a forma mais honrosa de entregar a camisa para os torcedores, na verdade, não é o dia que ele perde a camisa. É no dia seguinte, um dia antes do dia off, larga, vai com a galera, fica lá no grupeto, faz parte, o que eu quero dizer é fazer parte do que acontece no Tour de France em toda a sua plenitude, mesmo que ele fosse embora. Eu achei que ele poderia ter feito a etapa hoje, não precisa simplesmente, toma a camisa, estou indo embora. Ficou muito, entendeu? Tira a camisa, tchau, estou indo embora. É a minha opinião. Então, Vanderpool, Avatar, você é um monstro, adoro o seu jeito, adoro a forma como você pedala, mas dentro do Tour de France, eu não sei se eu apoio essa história, a organização precisa encontrar uma forma de fazer com que esses caras fiquem mais tempo. O que vai acontecer num curto intervalo de tempo é as equipes que têm um orçamento mais alto, elas vão começar a contratar e treinar caras apenas para ganhar a etapa vaza, ganha a etapa vaza, ganha a camisa amarela vaza. Faz parte do esporte? Faz. Eu, particularmente, eu gostaria de ver uma coisa mais... Por exemplo, o Peter Saga, com todas as minhas vírgulas que eu tenho com o Peter Saga, o Peter Saga é um cara que ele respeita isso. Ele fica lá no Tour de France, fica completando as etapas e etc. Mas, enfim, essa é a minha opinião, sintam-se à vontade. Esses são os donos da camisa, Pogacar, o Outpost, Cavendish e o Vingengard. Só que o Vingengard, ele está usando a camisa... Ele está usando a camisa branca apenas porque o Pogacar não pode acumular as duas camisas. Pogacar intocável com a sua Colnago preparada para receber o ciclista com a camisa amarela. Esse foi o sprint intermediário que eu não sei por que o Michael Matthews ele simplesmente cortou completamente o Colbrelli. Eu não sei se no final das contas, durante a transmissão, validaram os pontos do Michael Matthews. Mas, está vendo? O Michael Matthews ele tinha a estrada inteira. Ele saiu da esquerda e veio fechar o Colbrelli. Eu pensei que o Colbrelli ia dar uma garrafada na cabeça dele. Durante a transmissão, eles confirmaram os pontos do Michael Matthews. Eu tenho minhas dúvidas de que eles não penalizaram o Michael Matthews porque foi muito feio o que ele fez no sprint intermediário. Esse é o Outpost. Tem que ser estiloso para usar a camisa branca de pelota vermelha, hein? De Rei da Montanha. Várias movimentações ao longo das montanhas. De novo, o Outpost saiu diferente do que poderia acontecer na etapa de ontem. Eu acho que hoje era mais a história de lutar por mais pontos, acumular pontos para a camisa de Rei da Montanha. Daí, em um determinado momento, eles estavam... tinha esse grupo, não junto com o Outpost. Nário Quintana, Michael Woods, Iguita, O'Connor, Ben O'Connor. Então começou a ficar bem interessante a fuga. Com 74,6 quilômetros. Na cabeça do pelotão, Michael Woods, capitão da Israel Startup Nation. Iguita, que até então não apareceu, o Iguita, da Education First, colombiano. Ben O'Connor, australiano, da G2R Mundial. Nário Quintana e Hamilton. Vamos ver o que aconteceu com essa fuga bem interessante. 56 quilômetros para o final. Um australiano contra dois colombianos. Dois colombianos escaladores natos, leves, pequenos, consistentes. Eles se falaram, deixa eu ver se eu fiz o print. Olha lá, os dois colombianos, e aí, muchachito, vamos lá, vamos dar na cabeça desse australiano. Para mim, estava escrito nas estrelas que algum desses dois colombianos iam largar o Ben O'Connor. Eu falei assim, australiano, tchau. Fiquei surpreso, hein? Esse foi o Nário Quintana. Qual que foi o destaque da etapa de hoje? Temperatura frio. Os ciclistas, eles gastam o corpo. 70% do nosso gasto calórico, do nosso gasto calórico, é apenas para regular a temperatura do corpo. O nosso corpo é obsessivo em manter a temperatura estável. Por isso que quando nós estamos doentes, febre. Porque o corpo, ele perde, ele perde completamente o controle. Por isso que é tão perigoso. Porque o nosso corpo, ele é tão eficiente em manter a temperatura estável, que quando ele não consegue fazer isso, alguma coisa está muito errada. Alguma infecção, algo. Então, os atletas, eles têm que ter uma atenção triplicada em regular a temperatura, regular a temperatura, hidratação e alimentação. Nesse momento, o Nairo Quintana, assim como vários outros ciclistas, eles trocaram a Jersey. Não era só uma questão de colocar, corta-vento, tirar, corta-vento. Eles estavam trocando a Jersey para tentar manter a temperatura estável, porque nós estamos apenas na oitava etapa. E para esses caras ficarem gripados, resfriados, é assim. O Primo, o Primoz Rogret não largou hoje. Eu acho que o preço, o custo dos machucados foi muito mais alto do que a gente imaginou. Provavelmente, ele nem teria largado ontem. Largou ontem. Não tem medo de se expor, de perder tempo. Isso é algo que é apreciável no ciclismo, nesse tipo de ciclismo. Nessa questão do como abandonar, se deve abandonar, se deve completar, eu não acho que o ciclista profissional tem que ficar lá batendo lata o Tour de France inteiro. Mas eu acho que tem a forma mais honrosa e respeitosa de sair do Tour de France. Voltando para esse trio, esse foi o momento, eles comiam muito, trocavam de roupa, conversavam muito. Esse foi o momento no topo da montanha que o Ben O'Connor estava tomando uma surra da luva. Todo mundo que já teve a mão quase congelada, estava bem frio. Colocar a luva com a mão molhada e a luva molhada já é difícil. Quando você está com os dedos congelados, é praticamente impossível. Colocou, errou o dedo, tentou de novo. Então, esse foi o momento que eles estavam cuidando ali do que eles deveriam fazer para descer a montanha. Esse é o gráfico que tem lá o grupo do camisa verde, do Cavendish. Durante a transmissão, a grande pergunta era se o Cavendish ia ser cortado ou não. Mas, geralmente, a equação que eles fazem para determinar o tempo de corte é quando o atleta ganha a etapa, daí eles fazem o cálculo da velocidade média e definem qual que é o tempo de corte. Esse era o grupo atrás daquele trio, do trio dos dois colombianos e do Ben Ocorno. Tinha esse grupo com o Catânio, o Conrad, o Martã, o Pérez, o Guerreiro e atrás desse grupo, o grupo favorito, o grupo do Camisa Amarela, que hoje colocaram a UAE para trabalhar. Só que dá para perceber que a UAE, eles vão para frente, eles sofrem muito, eles não estão acostumados, eles não têm esse know-how. O Pogacar não está preocupado. Mas, de qualquer forma, a UAE fez o cartão dela de, ok, temos a camisa amarela, vamos puxar o pelotão ou, pelo menos, a gente vai para frente e daí colocaram os caras para sofrer. Os únicos caras que estão sofrendo nessa história, os únicos caras que sofrem na UAE que não tem motivo para comemorar são os gregários. Imagina só você ter que dormir e imaginar que no dia seguinte o seu capitão, que é o Pogacar, que é incansável, você fala, lá vou eu, ficar lá na frente, fazendo força e o Pogatinho atrás, tipo, suave, passando manteiga no pedal. Ben O'Connor, como que esse cara me largou os dois colombianos? O que eu imaginei? Na melhor das hipóteses, os dois colombianos iam brigar pela vitória da etapa e o Ben O'Connor ia brigar pela classificação geral. só que o Ben O'Connor ele estava muito mais focado, dedicado, com qualidade, de largar os dois colombianos para a classificação geral do que deixar os dois colombianos se crescerem e quererem lutar pela etapa. Ben O'Connor, para mim, a performance do dia, Ben O'Connor australiano. Monstro, pelo amor de Deus, monstro. O Vingengard, ele, né, Van Aert perde tempo, Roglic abandona. O Vingengard, ele, perguntaram para o diretor esportivo e o Vingengard, disseram que ele é muito jovem, entendeu? Eu acho bacana isso. A Iambo Wisma, ela não é uma equipe que fica fritando os atletas. Eles poderiam simplesmente colocar pressão no moleque, fritar o Vingengard no Tour de France para daqui uma, duas etapas, em vez dele administrar o tempo que ele tem, ele explodir o motor e perder um monte de tempo. Então, pelo menos o diretor esportivo disse que ótimo que ele está nessa situação que ele está, mas ele é muito jovem para quererem colocar a pressão e passarem toda a responsabilidade para o Vingengard, o que eu achei bem bacana. Ben O'Connor, monstro, monstro. Conforme, conforme eles iam se aproximando do topo da última montanha, que era uma montanha longa, os atletas da UAE, eles foram sobrando, teve um atleta da UAE que foi olhar para trás, saiu na grama, foi catar grama lá embaixo, no barranco, a Ineos, ela tinha o Castro Viejo, explodiu o motor, Geron Thomas, trabalhando para o Carapaz, explodiu o motor. até um determinado momento que ficou, esse era o momento que o Geron Thomas estava trabalhando para o Carapaz, o Nairo Quintana sobrando na montanha, incrível que o Ben O'Connor fez, e esse foi o momento onde o Carapaz, ele quis fazer uma aceleração, talvez, só que ele simplesmente recebeu um contra-ataque do Pogacar, que pelo amor de Deus, daí esse foi o momento que o Pogacar, ele começou a acelerar sem resposta de absolutamente ninguém, Ben O'Connor, cruza a linha de chegada, o Pogacar, largando, aumentando a vantagem dele em relação a todos os outros atletas da classificação geral, e diminuindo a possível vantagem que o Ben O'Connor tinha de ficar próximo do Pogacar, então, na verdade, o Ben O'Connor, ele foi o maior beneficiado do dia, porque foi o que se moveu mais na classificação geral, mesmo tendo sido o cara que mais teve vantagem na classificação geral, o Pogacar ainda conseguiu diminuir a vantagem que ele ganharia para ficar na segunda colocação, então o Pogacar está intocável, pedala fácil, pedala forte, pedala consistente, tem um dia de recuperação amanhã, todas as equipes, os diretores esportivos estão desesperados, o que a gente vai fazer? Esse cara está extremamente feliz, o pessoal da G2R Mundial, da Citroën Mundial, extremamente feliz, os caras estavam todos chorando, o diretor esportivo da G2R, etc, esses são os atletas da G2R cruzando a linha de chegada algum, 10 minutos depois, comemorando a vitória, Pogacar cruzando a linha de chegada, cadê a minha classificação geral? Essa é a classificação do dia, Ben O'Connor, Catânio, Colbrelli, na verdade, eu posso trocar, o cara do dia é o Ben O'Connor, ok? Mas, depois do Ben O'Connor, o que que o Colbrelli, sprintista, o que que ele está fazendo na terceira, ele chegou em terceiro, para o Colbrelli, ficou empolgado o Colbrelli e falou assim, meu, quer sair da coisa? Eu vou embora, vou deixar esses sprintistas tudo pra trás, Martan, o Bonamur e o Pogacar, daí o Pogacar chegou a 6 minutos, o Carapaz, no final das contas, ele administrou na etapa de hoje, o Carapaz, ele perdeu apenas 32 segundos e olha o Vingengard, o Vingengard chegou junto com o Carapaz, com o Erico Mas, com o Rigoberto Urã, então tem um grupinho consistente ali e esse grupinho consistente começa a ficar mais sólido na classificação geral. Pogacar, o rei da marreta giratória, Pogacar, o Ben O'Connor, pelo amor de Deus, o Ben O'Connor, ele aparece, ele substituiu o Vanar, né? O Vanar foi, cadê o Vanar? É a grande pergunta, cadê o Vanar? O Ben O'Connor foi pra segunda colocação com 2 minutos, Rigoberto Urã. lembra aquela história lá do começo das primeiras etapas? O Rigoberto Urã é um cara que fica quietinho, ontem eu imaginei que ele iria perder mais tempo do que ele perdeu, ele fica ali quietinho e tá ali na terceira colocação no Tour de France. O Vingengard mesmo, o fato da Iambo Visma não colocar pressão nele, talvez seja a maior vantagem pra ele, pra ele ter um pouco de liberdade, Carapaz a 5,33, Enrico Mas, Kelderman, Lutsenko, Martin, fica de olho no Gadu na décima colocação. Eu acho que é isso, amanhã os caras descansam, na verdade os caras pedalam um pouco, giram a perna, isso tá associado à questão do glicogênio, porque se eles entram no módulo recuperação, o corpo armazena um monte de glicogênio, a gente pode armazenar o que? 100 gramas no fígado, 300 gramas no músculo, são 400 gramas, qual que é o problema desses 400 gramas? Cada grama de glicogênio precisa de 4 moléculas de água junto, 400 vezes 4, 4 vezes 4, 16, 1,6 kg, isso é extremamente importante, por isso que os atletas que não pedalam, no dia seguinte eles se sentem inchados, exatamente, porque o módulo, o corpo entra no módulo de recuperação, eles não fazem nenhuma atividade, reestabelecem os estoques de glicogênio, só que reestabelecendo os estoques de glicogênio, o peso final do estoque de glicogênio associado à molécula de água que precisa pro glicogênio estar lá, é mais de um quilo, um quilo e pouco de peso, então eles precisam jogar com isso que tem um impacto drástico na relação peso-potência deles, certo? Esse é o Tour de France 2021, emocionante, e o Pogacar aumentando a diferença em relação aos adversários, por favor, os comentários, críticas, sugestões, correções, abaixo. o Pogacar aumenta, 302%, 220%, 331, 466, e 333, 425,